Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o Ianjo e eu vou trazer mais uma jogatina de COD e dessa vez um homo lendário. Partiu, vamo nessa. Vou jogar aqui de ninja com o operador que tem uma skinzinha parecida com o Dormiranha, né? Mas beleza, deixa eu diminuir aqui esse volume que tá absurdamente alto. Beleza, vamo nessa. Quando começar a partida, nós voltamos. Fala galera, beleza? Eu voltei aqui, vamo nessa. Fala galera, beleza? 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 Fala... Fala galera, né? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau